Olá, meus amigos e amigas, estamos aqui para mais uma aula de Direito Previdenciário, professor Eduardo Tanaka, estamos aqui a falar do contribuinte individual. Essa terceira aula serão quatro encontros sobre contribuintes individuais. Legal, vamos aqui falar de uma situação muito peculiar. Nós vamos falar de um aposentado que é magistrado. Então, a pessoa está aposentada, geralmente é um advogado aposentado que é convidado para ser magistrado, ou magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou magistrado da Justiça Eleitoral. Então, vamos aqui para a página, vamos aqui para a tela. Então, ele é magistrado, ele está aposentado. Se ele estivesse ativo, em regra ele seria o quê? Ele seria empregado. Mas, essa situação é muito peculiar, ele está aposentado e vai ser magistrado temporário da Justiça do Trabalho, é magistrado classista. Não existe mais esse tipo de magistrado, mas pode, de repente, pode cair na sua prova, e por isso que é importante você saber. Então, se ele estiver aposentado, ele vai ser contribuinte individual. Só para você ter uma ideia, antigamente, muito antigamente, a Justiça do Trabalho, os problemas na Justiça do Trabalho, eles eram julgados por três juízes. Um juiz togado, que é aquele que prestou concurso, e dois juízes, um representante dos empregados, e outro juiz representante dos empregadores, que são esses magistrados classistas temporários da Justiça do Trabalho. Hoje não existe mais, é só o togado que julga. Mas, naquela época, quem, então, era magistrado temporário, classista, aí se chamava de magistrado classista da Justiça do Trabalho, considerado contribuinte individual. Agora, hoje existe, sim, um magistrado da Justiça Eleitoral, que ele também está até previsto na Constituição, ele é convidado a ser ali o ministro do TSE, do TRE, né? E aí, gente, se ele estiver aposentado, então, se ele estiver inativa, a gente vai ver daqui a pouquinho, mas se ele estiver aposentado, um advogado aposentado, para ser magistrado da Justiça Eleitoral e ficar convidado, então ele vai ser o quê? Vai ser contribuinte individual, tá joia? Então, olha aqui na tela, diz aqui, contribuinte individual aposentado de qualquer regime previdenciário, nomeado magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho, que é esse aqui que não existe mais, tá? Na forma de se resultar, blá, 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 não precisa ler nada disso aqui, não precisa decorar isso aqui, ou nomeado magistrado da Justiça Eleitoral. Beleza, esse existe ainda. Então, ele vai ser o quê? Se ele for uma pessoa aposentada e for convidado para ser esse tipo de magistrado, ele vai ser contribuinte individual. Só uma observação que nós temos no regulamento da Previdência Social, que o magistrado da Justiça Eleitoral, nomeado dessa forma, que acabamos de citar, que está na Constituição até, ele mantém o mesmo enquadramento do regime geral da Previdência Social de antes da investidura do cargo. Ou seja, se antes da investidura do cargo ele era contribuinte individual, ele está na ativa, ele não está aposentado. Se estiver aposentado, com certeza ele vai ser contribuinte individual. Mas agora esqueça, esse magistrado, ele está na ativa, não está aposentado, está na ativa. Está ativo, que a gente chama. Se ele era contribuinte individual, antes da investidura do cargo, um advogado autônomo, ele continua sendo contribuinte individual. Se ele trabalhava para uma empresa, por exemplo, ele era empregado, ele vai recolher como o quê? Vai continuar sendo empregado, vai recolher como empregado para o regime geral. Beleza? Agora, se essa pessoa, ele era aposentado, esse magistrado da Justiça Eleitoral, ele vai recolher como contribuinte individual. Tranquilo? Muito bem. Vamos ver aqui outra situação. Cooperado de cooperativa de produção, que nessa condição presta serviço à sociedade cooperativa mediante remuneração ajustada ao trabalho executado. Então, gente, são duas cooperativas que você tem que saber, que é importante você conhecer em direito previdenciário. Que a cooperativa de produção é a cooperativa de trabalho. A cooperativa de produção é mais ou menos assim. Imagina, eu já vi até uma reportagem a respeito, por exemplo, mulher rendeira, oie, mulher rendeira, oie, mulher renda. A mulher rendeira, aquelas mulheres que fazem renda de bilho, não precisa ser só mulher, homem também, que dominam aquela técnica como ninguém. Se você vier a Florianópolis, na Lagoa da Conceição, ali tem as rendeiras, tem a Rua das Rendeiras, Avenida das Rendeiras, ou lá no Nordeste, também você vai ver aquelas rendeiras fazendo aquilo lá, uma rapidez que só. Elas, o que elas fazem? Elas fazem aquelas toalhas lindas, aquele artesanato, e vão vender na praia, vão vender em alguns lugares para os turistas que estão lá comprar. Beleza. Mas de repente, vem o Estado e fala, poxa vida, a gente podia abrir uma cooperativa de produção, porque a gente detém os meios de produção. Nós, mulheres rendeiras aqui, a gente detém os meios de produção. A gente sabe como ninguém fazer essas toalhas de renda. Então, a gente abre uma cooperativa de produção, cooperativa de produção, o próprio nome diz, está a produzir alguma coisa. E aí, agora nós temos nota fiscal, estamos, né, somos, cada uma de nós é uma cooperada da cooperativa de produção, e aí podemos vender essas toalhas para grandes magazines, para grandes lojas, Casa Pernambucana, Magazine Luiza, assim por diante. Inclusive, podemos até exportar para a Europa, para os Estados Unidos, e a reportagem que eu assisti era mais ou menos isso, né, eles formaram uma cooperativa de produção, e aí, então, estavam a exportar esses trabalhos artesanais, que o pessoal de fora dá muito valor, né, estão exportando para os Estados Unidos, para a Europa, assim por diante. E aí, então, cada uma dessas mulheres rendeiras que está a trabalhar nessa cooperativa, é considerada, então, o quê? Contribuinte individual. Depois, lá para frente, a gente vai falar um pouquinho mais sobre essas cooperativas de produção. Tá joia? Beleza. Próximo aqui, gente, é o MEI, Microempreendedor Individual, de que trata ali o artigo 18, 18C, da Lei Complementar 1, 2, 3, que opte pelo recolhimento dos impostos e contribuições abrangidas pelo Simples Nacional em valores mensais, né? Até coloquei aqui um exemplo de MEI, olha aqui, né, isso aqui é uma propaganda do governo, está falando da Heloísa, ela é fotógrafa de casamento e até o ano passado eu trabalhava informalmente, mas isso gerava alguns problemas para assinar contratos com os clientes. Depois, é o quê? Ela se formalizou e passou a ter o quê? Um CNPJ, emitiu nota fiscal, conseguiu investir em equipamentos modernos, conseguiu aí, né, crédito no banco, né? para fotos mais bonitas, conseguiu até preços e prazos melhores nos álbuns que entregam. Olha que coisa bonita, que história feliz, né? Então, gente, o que acontecia? Essa emenda, desculpa, essa lei, 1, 2, 3, era de 2006. Aí, quando foram fazer essa lei, que é uma lei complementar, só para você saber, quando foram incluir o MEI aí, nessa história, dessa lei complementar, o que aconteceu? Falaram assim, pô, nós temos tanta informalidade no mercado de trabalho, até hoje nós temos, mas qual seria o meio de minimizar essa informalidade? Quantos heloíses, fotógrafos, não só fotógrafos, encanador, eletricista, marcineiros, estão na informalidade? eu conheço muitos eletricistas, marcineiros, assim por diante, que prestaram serviço e que, né, aquilo é, não pagava o INSS, o dia que tiver um problema, eu lembro que um deles, um dos marcineiros, teve um acidente, cortou um pedaço do dedo, sem brincadeira, cortou um pedaço do dedo, naquelas serras, né, cortou um pedaço do dedo e ficou desamparado aí, porque ele não tinha plano nenhum de previdência, não pagava o regime geral, ele era autônomo, contribuinte individual, dono do seu negócio, e aí que a pessoa vem a ficar doente, tem algum problema e até uma, eventualmente, uma sequela, não tem direito a nenhum benefício, né, e aí que acontece? Então vamos tirar essas pessoas da informalidade, o que a gente vai fazer para tirar da informalidade, deixá-las, a gente tem que fazer com que elas paguem, obviamente, inclusive previdência para ficarem protegidas pelo seguro social, mas que elas paguem pouco também, não adianta a gente cobrar o que a gente cobra hoje. Então basicamente foi nessa discussão que nasceu o microempreendedor individual, eles pagam, depois a gente vai ver, bem pouquinho se comparado a outros contribuintes individuais, a alíquota bem pequenininha mesmo, tá, só para ter uma ideia, um contribuinte individual recolhe 20% sobre o salário e contribuição, o MEI recolhe 5% sobre o salário mínimo, mas também os benefícios têm algumas diferenças na concessão de benefícios que a gente também vai falar em outra aula, tá, mas só para você saber mais ou menos o contexto do MEI, o que é o MEI, tá, e aí a legislação ela fala, né, a legislação diz aí, né, o que é considerado, o que é MEI, MEI é empresário individual, que se enquadra da definição do artigo 966 do Código Civil, o empreendedor que exerça atividade de industrialização, comercialização e prestação de serviços no âmbito rural, e continuando, né, que tenha ferido receita bruta no calendário anterior de até 81 mil reais, então ele recebeu até 88 mil brutos no ano anterior, se ele receber mais que isso ele deixa de ser MEI, tá, que seja optante pelo simples nacional e que não esteja impedido de optar pela sistemática prevista na legislação, tá, então só para você ter uma ideia, esse valor aqui muda a todo momento, pode mudar, né, já mudou já uma vez, tá, pode vir a mudar, tá, e hoje está em 81 mil reais, beleza? Legal, então esse é o MEI, quando fala MEI, já sabe que é microempreendedor individual, já sabe então que ele é contribuinte individual, e se você gostou, compartilha a nossa aula, inscreva-se em nosso canal, né, é importante que você se inscreva e também aperta o sininho, tem um sininho quando você se inscreve, aí você vai ser o primeiro a saber das aulas, das novidades, sempre quando a gente posta alguma coisa, né, você vai receber um e-mail, a sua caixa de e-mails dizendo, olha, Tanaka, o professor Tanaka postou aula tal sobre isso, né, então é importante, é legal, para você saber sempre das últimas novidades, tá bom pessoal? Continue firme e forte aí, tá, um passo por vez, uma caminhada, né, toda caminhada começa o primeiro passo e você um dia vai chegar lá com certeza. Bom de tudo, um grande abraço, até mais, tchau, tchau. tchau. tchau,